Muito bem, agora com Márcio Almeida do CTE de Large, trazendo alguns companheiros também, cavaleiros também, claro, da raça Mangalarga Machador, dessa região, muito bom esse evento, aqui hoje é o lançamento, o evento que acontece no mês de outubro, Márcio, você sempre participando. Com vontade a todos, a Margosa é um polo central da agropecuária da Bahia, e nós sempre tivemos esse olhar também, como aqui seria um ponto para o Vale de Pinsá e toda a região crescer na equinocultura. E hoje nós temos aí uma diretoria em a Margosa, que está incentivando bem a equinocultura aqui na região. Já teve a primeira Copa de Marcha o ano passado, que foi brilhante, super organizada, onde tivemos um número expressivo de animais, e com certeza esse ano não vai deixar de ser melhor do que o ano passado. Até pela organização, pela já experiência do grupo que tem em até fazer a Copa ser mais receptiva aos criadores, e com certeza esse ano vamos bater o recorde de equinos aqui nessa Copa, e como também de qualidade. E com certeza a Margosa está de parabéns, e a diretoria em nome de Chico representando a todos. Vamos dizer que estamos aqui presentes, gostei de ter a área do Benes Prado, para ajudar a brilhantar essa grande festa. Márcio que participou de uma etapa nacional, não foi? Márcio que participou de uma etapa nacional, e vai trazer alguns cavalos dessa etapa que participou nacional, aqui para a Margosa também, para o evento daqui, né? Com certeza. Agradecer a Deus primeiramente, e aos proprietários dos animais que acreditam em nosso trabalho, em deixar esses animais em nossos cuidados, e fomos na nacional, onde o meu filho Pedro Almeida é quem apresenta os animais, e tivemos, na bênção de Deus, uma apresentação top, onde conseguimos subir várias vezes a rampa, que é o ponto mais alto do Machado. E, além de tudo, tivemos a premiação do melhor apresentador do Brasil, que é o meu filho Pedro Almeida, que com certeza isso aí me engrandece muito, e realiza o meu sonho, que eu não fui, mas pude ter o meu filho como melhor apresentador do Brasil. É muito bom isso aí, e com certeza, desses animais campeões em BH, esse ano, nacional, vão estar presentes aqui em nossa Copa. Só para encerrar, o evento tem a Margosa, região do Vale dos Cristais, mas o evento recebe pessoas da Bahia inteira, é importante você abrir um leque e receber cavalos e cavaleiros de todos os lugares da Bahia. Com certeza, aqui é um polo central, e uma cidade receptiva a todos, é todo mundo amigo, é uma família do Machado, aqui é onde mora uma parte da família, e nós vamos estar aqui presentes, e com certeza a Bahia em peso, e os criadores vão participar dessa Copa, até pela amizade que todos têm com a diretoria e os criadores de Amagosa. Obrigado a vocês aí, tamo junto aí, boa sorte e até a data.